Agora só uma reflexão, uma reflexão, só reflexão, porque nós já falamos demais disso, eu acho que nem cabe sim a gente falar, que quem sabe não aconteça. Será que, 40 anos aqui na matéria fala, será que em 1983 existia demanda para atender pessoas com deficiência em Nova Lima? Então, a reflexão é, nós vamos continuar com três anos, nós vamos completar mais três anos com o centro de hemodinâmica, com a sede pronta que foi feita para ser centro de hemodinâmica, sem funcionar, com a desculpa que não tem demanda. Então fica a reflexão e quem sabe não toque o coração das pessoas. Infelizmente é um assunto que nós temos que voltar aqui e bater nessa tecla sempre, não é Fred? Sempre. Estamos batendo nessa tecla há dois anos aqui, quase isso, desde a negativa de uma equipe que irresponsavelmente não deixou que esse setor de hemodinâmica funcionasse. Prefeito que está no comando, jovem, inteligente, olha, isso é um absurdo gente, por que não? O espaço está lá, não tem nada funcionando. Continuam tentando achar algo. Que picuinha que é essa gente? Para com isso, bota para funcionar, faz igual o doutor Sebastião fez lá em 1983, falou tudo agora. E aqui, eu falo isso com as pessoas, vamos falar de picuinha? Vamos. Se o problema é que a ideia é do João Carlos, que o João Carlos conseguiu os equipamentos, se o problema é o João Carlos, pelo espírito que ele tem, filho de quem é, esquece João Carlos, toca a ideia, faça o seu projeto, licita os equipamentos. Se o problema é o João Carlos, agora sacanagem é não, com uma cidade lotada de dinheiro, não prestar esse serviço para a pessoa pobre e que dá uma garantia de vida. Outra coisa, relembrando, já que a gente tem tempo e nós somos uma resenha, Zé Raimundo e Betão. Outro orgulho nosso é o hospital na Senhora de Lourdes. Sim, com certeza. Só que existem alguns serviços que uma cidade que arrecada bilhões, pegam um bilhão, quer saber quanto tem a saúde? Você pega um bilhão e duzentos milhões, vezes 15%. É o que é obrigado a gastar com a saúde. Betão, nós, operações pequenas de cataratas, a gente não faz no hospital. De qualquer tipo de operação ocular, será que no hospital, aí vai uma crítica ao hospital, que eu tanto admiro, será que no hospital tem profissional que faz um particular e que não quer que a prefeitura faça? É um absurdo a gente colocar 50, 40 idosos num ônibus mal conservado e fazer uma cirurgia de catarata, de não sei o que, de olho, no Norte de Minas. Que hoje é uma cirurgia simples. Nós não fazemos. Então, precisa-se de haver uma cobrança sobre o hospital. Lembrando o seguinte, tá? O hospital é prestador de serviço. O hospital é prestador de serviço. Ele recebe por demanda. Ele não recebe mais subvenção da prefeitura. Ele recebe prestação de serviço. Então, há de a prefeitura reavaliar. Eu falo isso muito. Palavras do ex-secretário Rício, que passou por aqui. Ô Fred, o problema é que vocês acostumaram com pouco. Como nós temos muito a mais do que outras cidades, com o dinheiro que a gente tem... Pô, tinha que ter cirurgia de olho o tempo todo. Tinha que ser o centro de hemodinâmica. Precisamos, aquilo que a gente falou em off, é que a população precisa voltar o poder de dignar, de cobrar. E não, nós estamos num ponto morto. Nós estamos num ponto morto. Então, principalmente a área da saúde. A cidade que se decanta e que se propaga como uma das melhores do Brasil para se viver, deve fazer jus a isso. Se tem o dinheiro, se tem a verba, se tem a instalação, tem o hospital, por que não fazer?